E os candidatos do Enem 2020 que não puderam fazer a prova e solicitaram a replicação do exame precisam ficar atentos aos novos locais e dias de prova. A repórter Tati Simon tem mais informações. O SNAP divulgou o cartão de confirmação com os locais de prova da replicação do Enem 2020. O documento está disponível na página do participante pela internet. No cartão também consta o número da inscrição, a data, a hora das provas, a opção de língua estrangeira e atendimento especializado ou tratamento por nome social caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que os participantes imprimam o cartão de confirmação e levem nos dias do exame. As provas do Enem para os estudantes aprovada para a reaplicação já tem data. Serão nos dias 23 e 24 de fevereiro. Puderam pedir a reaplicação do Enem 2020 os inscritos que não conseguiram fazer as provas por problemas logísticos ou que estavam com sintomas de Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa nos dias da aplicação regular. A reaplicação será apenas na versão impressa, mesmo para aqueles que se inscreveram inicialmente para o Enem digital. O resultado final, tanto da versão impressa quanto da digital e da reaplicação, será divulgado no dia 29 de março. Os candidatos podem usar as notas do Enem para concorrer às vagas do ensino superior por meio de programas como o SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, além do Prouni, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas e também o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que facilita o acesso ao crédito para financiamento de cursos em instituições também particulares. Obrigado. Obrigado.